Estamos aqui ó, Pátio Catedral Casa legal, cara Entendeu? Daqui a pouco o Sérgio Lisboa aí Vamos no pagode Já tá lá o Gaspar lá Acenando com a mão, não sei o que ele quer ali Isso daqui a noite vai tá pegando Com certeza Arafongas domingão de manhã Todo mundo ainda acordado O Sérgio Lisboa já tá tocando lá Olha aí O som do Sérgio Lisboa já tá arrebentando Aqui no norte do Paraná Gaspar e Sérgio Vamos curtir essa noite Deixa o amor nos contagiar Então até a noite aí né Se Deus quiser Vamos mostrar pra essa rapaziada Um bom samba aí Boa noite a gente se encontra então Aqui na Pátio Catedral Arafongas Chouperia e Gastronomia É isso aí